Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui o Horizon 4 BD West no Ryzen 5 8600G somado a sua Radeon 760M 32GB de RAM operando em 5200MHz em Dual Channel e alocamos 4GB pra nossa VRAM Como vocês podem estar vendo, estamos rodando aqui o jogo de uma maneira bem tranquila, se a gente for considerar, rodando focando em 30fps Estamos rodando com gráfico no baixo e resolução Full HD, Full HD sem FSR, então Full HD nativo Estamos rodando bem de boa, se a gente considera que estamos tratando de uma APU, né? A APU obviamente acaba tendo suas limitações, não tem muito o que fazer, né? A gente sabe que tem limitações dela, mas está rodando de uma maneira bem tranquila, bem de boa mesmo, dá pra se divertir bastante O gráfico está bonito, a gente pode observar mesmo no baixo, o jogo tem um gráfico muito bonito Pra mim esse é um dos jogos gráficos mais que eu joguei na vida, tá? Sinceramente Tem um dos gráficos bonitos também, mas esse aí sobressai um pouco pra mim E a gente vê que ele roda tranquilamente na faixa dos 30fps Mas se a gente quiser um pouquinho mais de desempenho, a gente pode tentar aqui ativar o FSR No modo qualidade, vai dar um desempenhozinho um pouquinho a mais, ó Se tiver que carregar, ó, vai pra casa dos 40 Eu uso ele de repente assim, pra ter uma marcha, um drop, uma luta mais assim, mais intensa Vou até entrar numa luta aqui, pra gente ver como vai se comportar, ó, 40fps, normal Ó, podem ver, ó, mantém, ó É bem tranquilo que acaba mantendo Tá vendo? Mantendo na casa dos 35 a 40 Enfim, consegue manter de burro Se quiser um pouquinho mais de desempenho, pode colocar de repente no equilibrado Vai carregar Quase não deu alteração nenhuma, se a gente parar pra pensar É uma pequena alteraçãozinha Mas a gente considera que estamos falando do jogo que foi lançado nesse ano E roda no APL de boa, cara, realmente É isso aí, se admirar mesmo Vou dar uma moda aqui de desempenho só pra gente testar Vai passar muito disso Realmente, se o jogo roda 60, não vai ser tranquilo O cara pode até rodar em algumas partes do jogo, mas vai ter uma hora que vai ter uns drops Então vai até conseguir o 60 Mas significa também demais nessa qualidade Às vezes acaba realmente não compensando E vai cair Realmente o foco desse jogo aí vai se focar Um pouco acima de 30 É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se curte, deixa o like, se inscreve no canal Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho